Elden Ring tá aí, mega bem avaliado, todo mundo jogando, falando sobre o jogo e você não tá jogando porque você acha ele muito difícil ou porque você não tá levando jeito, ou porque você tá com medo, enfim, esse vídeo aqui é pra facilitar o seu início no jogo, tá? É isso, se der certo, se der um feedback legal, muito like, muito comentário, eu posso fazer facilitando, eu tenho mais uns 2, 3 roteirinhos aqui mas eu lembro o feedback de vocês, porque é um processo que leva um tempo, leva um escudo, leva várias coisas, mas enfim vai facilitar o início, principalmente porque as pessoas tem dúvida de que personagem começar, de qual a primeira rota a fazer então esse vídeo não vai ter foco na história do jogo, a gente não vai ter nada da lore, eu vou pular as cutscenes e eu não vou enfrentar nenhum chefão, tá? Eu até vou mostrar onde fica o chefão, mas eu não vou enfrentar ele Patife, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque muitas pessoas acabam deixando de jogar e dá pra gente desmistificar esse jogo, deixar ele mais fácil pra você ter uma experiência mais legal, certo? A gente vai começar um novo jogo aqui, vai ser o nosso personagem que a gente vai usar pra facilitar A primeira grande decisão que você tem é escolher a sua classe A primeira dica que eu dou é que se você apertar o Y ou o triângulo, dependendo de onde você estiver jogando você vai ver alguns stats do seu personagem aí No final das contas, no late game, você pode transformar o seu personagem em qualquer outro personagem, tá? A classe influencia principalmente no início e nos itens iniciais São as duas coisas que a classe vai definir no seu personagem, tá? Por exemplo, quero fazer um personagem de força Mano, você começa de herói porque ele já começa com a força 16, então você já tem um avanço nisso Além disso, eu só ia falar pra você, caso você queira montar sua bicha e tudo mais Fica de olho no primeiro negócio, que é o nível Por exemplo, aqui está o bandido Bandido é nível 5 Então quer dizer que os primeiros níveis deles vão ser mais baratos O pá, ele vai ser mais rápido no começo, tá? Por outro lado, os primeiros pontos de nível dele, ele gastou tudo em arcano Então fica meio desequilibrado E aí nessa dúvida de, ah, entre qual que eu vou escolher e qual que eu não vou escolher Se você quer jogar qualquer jogo Souls, no modo fácil, vai de mago Apela pra magia, tá? A gente tem aqui o astrólogo e o profeta A diferença entre os dois é que vai ficar mais fácil se o astrólogo você começar Você focar em inteligência e destreza Porque ele já começa com inteligência 16, destreza 12 E com os equipamentos que se beneficiam de inteligência E se você começar com o profeta, ele vai usar fé e ele tem mais facilidade com força Ou seja, se você, por exemplo, estiver pensando em montar um paladino com um escudão e magia Uma bola de fogo, é profeta Se você quiser um mago rápido que usa garras do Wolverine e atira flocos de gelo É o astrólogo O astrólogo é um pouco mais fácil ainda do que o profeta eu achei Porque a magia dele é mais rápida e mais forte no começo Então a gente vai começar de astrólogo Eu vou fazer aqui, o nome dele vai ser o Patifacilitar Porque esse é o nome dele, é o Patifacilitar E eu vou pintar o Patifacilitar Na verdade já sei, eu vou escolher ele Vou colocar... não, não tá certo Ele é astrólogo mesmo Ah, primeira dica de todas Qual sua recordação? Isso aqui é importante A recordação que eu acho a mais facilitadora é a semente dourada E uma das coisas que eu vou ensinar nesse vídeo é você ruxar semente dourada Pra você ter mais frascos Pra você ter mais cura ou no caso mais poções de mana Que afinal de contas é um mago, certo? Eu vou escolher de modelo base dele esse aqui E aí eu vou pintar ele de verde Porque, né, é o azulzinho Azulzinho, pra ficar mais amigável Pra galera que quiser jogar Olha, ele é azulzinho, gente Ele é tipo, sei lá, um Smurf Cara, Smurf inclusive é um bom nome Eu vou mudar o nome dele pra Smurf É isso Ele chama Smurf Papai Smurf Beleza Então vamos lá Vamos começar o game Não importa a aparência no final das contas Então vamos só mandar o Smurfzão Chat Como eu falei, eu vou cortar as cutscenes Eu vou acelerar tudo E eu vou evitar cortar o vídeo Pra que caso você tenha alguma dúvida Você possa simplesmente repetir os passos Da exata maneira que estou fazendo nesse vídeo Tá? Bom, vamos lá Vou começar pulando a primeira cutscene Recomendo que você assista todos Estão bem legais A dublagem, tá tudo muito legal Enfim Tanto que é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo Porque eu cometi um erro Eu joguei seis inícios Eu já tinha um roteiro na cabeça E eu cometi um erro E aí estragou todo o vídeo Bom, beleza Começou pegando aquele item Vamos correr pra cá Por favor, não se jogue daqui Vira aqui na esquerdinha, tá? Sei lá, né, mano? Será que o pessoal se joga ali? Vai morrer, vai voltar Já vai ser a sua primeira morte do jogo Se nem começou ele ainda Pode jogar também Não tem nada a ver com isso Mas... Mas vai só atrasar mais Porque você tem que entrar nessa luta aqui Vamos inventar esse bicho Ah, tá Primeira dica que eu vou dar aqui dele Eu não gosto... Eu prefiro... Eu não gosto de jogar com o cajado aqui Eu prefiro jogar com o cajado nessa mão Eu jogo de espada e cajado Ah, Patife, por quê? Porque aí eu fico 100% agressivo E é isso aí Essa é a resposta Pode jogar com o cajado e escudo também Não muda muita coisa, não Cara, esse bicho aqui Eu já joguei tantas vezes com ele Que eu estou começando a quase matar ele já Mas eu vou deixar de me matar logo Porque eu quero ganhar tempo Ah, amigão, me mata Beleza Esse bicho aqui tem que morrer Deve dar pra matar ele Mas eu não consigo, né Obviamente Beleza, vamos pular a cutscene A gente já vai entrar pro jogo E aí vem uma primeira dica, tá Tem um tutorial logo de cara Ah, Patife, devo fazer? Não devo fazer? Eu vou dar a minha dica agora Que é Você ganhou os frascos e tudo mais Faça o tutorial, tá Você vai chegar aqui no cantinho Pular pra cair nesse chão aqui Primeiro pra não tomar dano E puxar aqui Ele é muito rapidinho Ele é muito rapidinho E ele vai dar a quantidade necessária E exata de runa Pra fazer uma parada Você já vai entender Quando eu chegar aqui Beleza Show Vou avançando Deixa eu pegar esse primeiro bicho aqui Eu vou na base do suco mesmo Eu nem preciso usar minhas magias Por enquanto, hein Oh, carai Tirei muito rápido Beleza O que eu recomendo também É fácil tutorial, tá Lê os bagulhinhos Ele vai te ensinar Sobre um pouquinho Da postura do game Porque tem postura nesse game Que nem tinha no Sekiro É um elemento que faz uma diferença Aqui passa correndo, tá Nem precisa ficar trocando magia Que esse cara não Só sai fora Ele vai te ensinar, mano Umas defesas Ele vai te ensinar corrida É um tutorialzinho legal Toda vez que você cria um boneco Faz ele Não precisa ler Não precisa ler nada Mas enfim Mas faz o tutorial Que vai te ajudar No começo aí A fazer essa brincadeira Muito rapidinho Como vocês estão vendo É um processo que, mano Leva pouquíssimo tempo Se você não errar as espadadas Beleza Seguimos avançando Tomei flechada Magia é sempre muito rápida Ela já começa muito forte A gente vai upar ela muito rápido também Beleza Partiu Mais um bicho aqui Ele também está me ensinando A dar finalizações Eu não estou nem perdendo Tempo com isso Beleza Vocês podem ver Que é bem tranquilo, mano Não tem nada demais E eu já vou explicar Para vocês O porquê que é importante Fazer esse tutorial Bom, é importante Para você aprender os cobanos, tá Ele está me ensinando Exatamente isso aqui Quebra de postura Beleza Chegou na estaca de marica Vou puxar uma poçãozinha Passamos pelo negócio Mini boss Ai, muito cedo Ele não tem escudo Então é toda uma questão De você ficar balançando Seu cajado para cima e para baixo Que ele vai morrer muito rápido O negócio também é esse Quem joga Souls A galera manja Modo fácil de Dark Souls De Souls Enfim Do Elden Ring Não seria diferente É mago, né Puxou o magão, amigão Você não quer dificuldade No seu game, né Beleza Pegamos ali o força Saltamos E agora a gente vai começar o jogo Ah, eu tive um escritório tosco Não ensina nada Dá pouca runa Então, eu sei O ponto da runa toda Se você prestou bem atenção Nas minhas runas ali embaixo de mim Quem realmente me deu runa Foi o... Foi esse boss Tá Foi o boss Ó, aqui Um dos itens iniciais Se não me engano É uma chave que abre Essa parede aqui Tá, ó Você coloca a chave aqui Ó, já a chave de espada Mas, mano Não precisa Porque, de novo Eu vou te ensinar agora também Nesse rush rápido Como que se libera aquela entrada É uma entrada difícil Você não quer fazer aquilo tão cedo, tá Mas, você viu A espada de pedra ali, né A chave da espada de pedra Se não me engano é isso Eu não fui naquele lugar ainda não Eu sei que é difícil Mas, enfim Subimos Kabum Perfeito Saímos Show O chadinha é a básica Já chega aqui no ground Já pega esse trequinho aqui de baixo Beleza Recuamos Ativa esse shrine Beleza Saltinho Não precisa conversar com o Comédia aí não, tá Se quiser conversar também Tudo bem Mas não precisa Vem aqui por esse canto Vamos lá, moleque Pisei na cabeça do ouvido Metei um aqui O Super Mario Vem correndo pela lateralzinha Já descolo uma runa aqui Outra ruína aqui Outra aqui Virou pra direita Saltou Ali já tá a igrejinha Bom Então Tutorial Como eu falei Ele te dá as runas necessárias Pra você chegar aqui Neste lugar Ativar Este shrine Beleza Fechou Venho aqui Pego esse treco Uma pedra de forja Fechou Falo com esse Comédia Comprar E você vai ter runas o suficiente Pra comprar o kit de produção Tá Resumidamente Esse kit de produção Vai liberar Isso aqui no seu menu Produção de itens E já vai te dar alguns itens Pra você fazer Certo Isso aqui é a primeira coisa Que você vai fazer Beleza Passou pra aqui Injective All Shrine Eu descansei Eu não descansei Deixa eu descansar Só pra recuperar Os meus frascos Beleza E aí vamos correr pra lateral E agora você vai vir aqui Em linha reta Esse jogo é lindo E vamos correr Tem uns inimigos aqui Se você quiser matar eles Tudo bem É fácil É rápido E vai dar um pouquinho De fragmentos pra você De runas Enfim Se eu disser que é necessário Não é não Tá tranquilo Os inimigos meia boca E dá pouca runa Mas tudo bem Aí vai de cada um né Meu parceirinho Aqui eu não obrigo ninguém a nada Vrau Ah lembrando Se você escolher essa classe É um pouquinho mais fraco O pouquinho de força A menos É o suficiente Pra você não finalizar Esses inimigos Quando você Dá o ataque nas costas Vai sentir essa diferença Mas relaxa Você vai tirar isso aqui Muito rápido Seu primeiro objetivo É chegar ali Na frente desse portãozão E naquele lugar de descanso Isso aí já é conhecido Já saiu em todos Todos os guias gringos Tá Então você vai chegar aqui E você vai meter Esta Ok Ok A gente tem ali do lado Esse acampamento Bom Aqui vai chegar Uma minazinha Que vai te permitir Fazer upgrades Tá Aqui do nosso lado Temos Um Acampamento Tá Pode pular animação Depois você assiste É bem legal É óbvio Ah Patif Mas não é Esse jogo é um jogo De esporar De aprender Sim Então por que você Tá fazendo isso Pra caso você Esteja frustrado Perdido Beleza Ela deixou A pílida do corcel Pra mim A torrente Me escolheu Beleza Show Esse acampamento Militar aqui Ah então Como eu falei Eu tô facilitando Pra você não se frustrar Pra você fazer um Early grind Tranquilão Seguinte Você pode vir aqui E farmar esse lugar Tá É um lugar tranquilo De farmar Ah é Inclusive a primeira coisa Que eu já dou a dica É Se aperte start Estiver ali na direita Na bolsa Eu tô em cima Tá vendo ali Meu marcador Coloco pra cima Aperta trocar E coloca o apito Do corcel espectral Ali Tá Ele já vai colocar O seu corcel Num atalho bom De usar Segurando o triângulo E pressionando o direcional Para cima Bom Primeira coisa A gente vai vir Vai matar esse brother Ele vai levantar ainda A gente vai dar mais um tapinha Nele quando ele levantar Você vai pegar aqui Vai pular Tem um itemzinho Essa espada é muito boa Tá Essa espada é muito boa Dá pra usar ela Bastante tempo Ela não é pro seu personagem Ela precisa de um pouco De força Mas tudo bem Aí você pode puxar O seu corcel Já dá uma avançadinha Aqui Um costa aqui Isso aqui é o mapa De Lingrave Já pode até Atravessar aqui Esses inimigos aqui Não são dos mais fracos Mas a gente vai ter que Voltar aqui daqui a pouco É um bom lugar Pra você farmar Tem um shrinezinho E você pode dar uma descansada Pros cara voltar Pode dar uma passada De tempo Até o anoitecer E isso aqui É muito importante Que você faça Dessa sequência Porque foi esse o erro Que eu cometi No meu último vídeo Você vai apertar O seu mapa Que você acabou de liberar Você vai pra igreja De Ele Que é aqui Ele El El Ele 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 Não sei E aqui vai aparecer Essa bruxa Foi esse o meu erro Que eu cometi Tá Ela quer falar com você E aí você vai chegar aqui E trocar uma ideia com ela Tá O que foi o erro Que eu cometi Eu avancei muito E eu vou mostrar pra vocês O que acontece Se você avança muito Tá Enfim Ela vai perguntar Que você pode Vai perguntar Se você pode chamar o corcel Você vai falar que pode chamar E aí você vai ganhar O sino chamador de aparição E as cinzas de lobo solitário Tá Isso aqui é muito forte Isso nesse jogo é muito forte Mano Não tenho o que falar Beleza Falou com ela Ela vai desaparecer Foda que ela é linda Bonita né Personagem bonita Caralho E acabou Mano É isso Você precisava muito ter feito isso E eu errei isso aqui no primeiro vídeo Qual que foi o meu erro Eu avancei muito Ok Depois que você fizer isso Depois que você vier com ela aqui Você pode vir para a frente do portão Novamente Tá Ah Lembrando Tá Já vou fazer um negócio aqui Porque eu ia ruxar Porque eu gosto de fazer isso Mas enfim Lembra que eu falei pra você pegar A semente dourada no começo Você vai descansar em local de graça E você vai vir em Frascos E adicionar carga ao frasco Logo de cara Você já vai ter um cargo Um frasco extra Outra coisa que eu faria É Dividir Os meus frascos E colocaria Alguns Na Na mana Falei que não ia ter corte no vídeo Mas precisou ter Porque chegou a comida Bom Beleza Eu vou jogar Eu vou deixar só um frasquinho Pra cura Tá Mas beleza Daqui a pouco a gente já vai resolver isso Ok Então estamos aqui na frente do portão Você já tá com o sino da invocação Sempre que você vê aquele símbolo Tá vendo o símbolo ali na tela Em cima ali Em cima do meu chute Tá escrito chute ali no canto esquerdo da tela Em cima tem aquilo ali É um sinal de que eu posso fazer invocações nesse lugar Diga que eu dou Já vem de novo no seu cinto aqui embaixo Tá vendo Já vincula a magia dos lobos na esquerda Tá Mas você não vai usar ela tão cedo Mas tudo bem Puxa o corcel Vambora Aquele bicho vai pular Tá irmão Então é o seguinte Aqui você vai correr Só corre Tem um itemzinho aqui Não esquece de cancelar Tirar a mensagem da tela E vai embora Tem uns itemzinhos Se você quiser lutear pra esses cantos Não precisa fazer isso aqui não Tá Mas se quiser faz Porque já tá no caminho Beleza Mandando aquela corridona Show Show Aqui se você for reto Você já vai encontrar essa árvore Tá E aqui tem Mais uma semente dourada É mano Calma que ainda não acabou Se for reto aqui Você vai encontrar uns lobos Tá É uns lobos fácil Mas se você não quiser lutar Você pode dar a volta ali por fora Que você vai chegar no mesmo lugar Mas eu vou lutar com eles Porque é bem rapidinho Acho que é mais rápido Se eu lutar com os lobos Do que Deixa eu ver se eu consigo já ativar esse Se eu não precisar lutar Eu não vou lutar Mas acho que ele vai chegar a tempo Então eu vou ter que lutar agora Não vai dar pra descansar Vamos lá Ah esses bichos aqui morrem com uma magiazinha só Bom beleza Já foi Já puxei um descansão Bora Você vai vir aqui Você vai conversar com essa mina Beleza Pode cortar tudo Ela vai te dar primeiro uma pose Caguei A gente não quer a pose né Continua conversando com ela Da segunda vez ela vai te falar um negócio E na terceira vez que você conversar com ela Ela vai te dar a cinza do espírito da água viva Tá Beleza Agora a gente vai novamente pausar Já coloca o atalho pra direita Seu espírito de água viva Já sobe aqui E aí aqui você vai ganhar A chave da espada de pedra Boa Já voltamos Puxamos o corcel E vambora Se você seguir o caminho de pedras Você vai pro local do primeiro boss Tá Que você meio que precisa ir Mas no caso Eu vou seguir reto por esse arco aqui Vocês estão vendo Por quê Eu vou mostrar pra vocês Abança rapidão no arco Pega cogumelo Passa por esses bichos Se você vier de dia Não tem esses bichos tá Eu apanhei de graça ali Tomei uns porradão por nada Tá Isso aqui é uma parada que Toda vez eu faço Eu não sei se muda alguma coisa a fazer ou não Mas desce Conversa aqui E mostra a sua mão pra ela Beleza Ela vai falar sobre a ponte caída Você vai continuar seguindo pela ponte caída E de fato A ponte tá caída O que você vai fazer Vem aqui Pega aqui Nesse bicho Livro de receitas Desce por aqui Desce E vai embora Vocês viram Eu tenho uma escadinha Não tem muito segredo não Tá Não tem muito segredo não Ah Patrinha Por que você tá fazendo isso Vocês vão entender Muita calma Eu falei que eu ia facilitar o seu início Eu não vou te entregar as respostas do game Eu quero facilitar a sua experiência Pô Tô morrendo Encontrei um boss lá na primeira parte do mapa Que não tô conseguindo matar de jeito nenhum Tá Osso Patife E tal Mano Segue esse caminho aqui Beleza Tem uns lobinhos Isso aqui na verdade É um grind Pra facilitar Pra aumentar suas curas E liberar algumas ferramentas Que podem te ajudar A superar os desafios do jogo Eu queria fazer essa série facilitando Eu quero zerar o jogo Não vai ter matflix Eu devo zerar esse jogo em live E talvez no canal secundário saia tudo E eu queria muito Fazer essa série do facilitando Pra dar dicas pra você Que mano Não travar no jogo E não parar de jogar Porque mano Esse jogo tá muito legal A história tá muito boa Então pô Eu acho que de alguma maneira Também eu faço o tempo Ser economizado Beleza A gente vai chegar aqui agora E vai Parar por aqui E vamos interagir com esse shrine Eu vou dar uma descansada Porque eu quero ver Se já vai liberar um negócio Porque eu acho que já vai Já vai Beleza Se você fez tudo do jeito que eu fiz Liberou os shrines Do jeito que eu liberei Tudo Ela vai aparecer agora Pra você aqui Tá E ela vai te oferecer Levar pra um lugar Qual que foi o meu erro No outro vídeo Que eu tive que regravar Se você for pra esse lugar Antes De falar com a bruxa Que apareceu ali na igreja Que me deu o sino da invocação Você vai falar Eu também vou Você Aquela bruxa Não vai aparecer pra você Tá E eu demorei muito Pra descobrir isso Sério Esse vídeo atrasou Mais de duas horas Porque eu demorei muito Pra descobrir isso Ela vai te transportar Pra um lugar Que é muito importante Você conhecer Tá Então mano De novo Se você fizer tudo do jeito que eu fiz Só que você não falar com a bruxa Então a única coisa que você fez Foi não falar com aquela bruxa ali Que dá o sino Ela não vai te dar o sino Ela não vai aparecer pra você Tá De novo Eu demorei muito pra aprender isso Beleza Se você escolheu ir com um astrólogo Você precisa de um tipo X de magia Das magias de inteligência Mas se você quis fazer Um paladino de fé Né Você vai falar com esse brother aqui E este brother aqui Vai Você vai colocar Estou vendo Né E ele vai te vender As magias de fé Inclusive Banquete de chamas Você precisa fazer esse rush Pra liberar essa magia Você vai começar com outro personagem Lá com o profeta Você vai começar com o A Chamas E com o Cura Então você precisa vir aqui E liberar por 800 Por 800 800 runas Essa magia Tá É importante que você venha aqui E libere Você vai ter que fazer um farmingzinho antes Você pode conversar com a galera aqui Tem bastante diálogo São personagens bem legais A Lorda Esse lugar é bem bacana também Olha quem tá aqui inclusive Beleza E aí mano Aí que tá Eu demorei duas horas Pra conversar com esse cara E descobrir Esse é o Diálos E aí ele fala Aparentemente Ela some E aí é por isso mano Que não libera Além do que Aqui você tem um ferreiro Que melhora suas armas Isso aí vai ser um outro vídeo Mas outro negócio Que eu queria mostrar pra você Caso você tenha feito A mesma coisa que eu E tenha vindo aqui Antes de falar com a bruxa Passa pelo canto aqui Lateral Vem por aqui E essas minas aqui Elas vão Te vender o sino Elas vão te vender O sino E a magia do lobo É importante vir aqui também Porque também Depois elas vão vender Pedra de memória Que vai dar mais espaço Mas enfim Isso aqui é só o rush inicial Pra você acelerar seu jogo Beleza Voltamos para Penhascos da Vista Foi o lugar pelo qual A mina me chamou Você vai voltar aqui Porque a gente ainda não terminou O nosso rush facilitador E esse rush facilitador aí É facilitando o seu início de jogo Espero que você tenha gostado Deu um trabalho esse vídeo Então conta com o seu like Seu comentário aí E eu espero que vocês gostem A ponto de Querer que eu faça outro vídeo Eu gostei Essa é uma série legal Você editar Elden Ring Me parece ser interessante Mas pode ser que não tenha mais vídeos Tá Vai defender o feedback Beleza Pulou Você vai vir aqui Você vai pegar este item Lágrima de frasco Tá Beleza Conversa com esse brother Ele vai te pedir 10 runas de doação Você vai dar E aí ele vai te vender feitiços Mas é só É dois feitiços que você já tem O calhau e o arco E um feitiço bosta de iluminar Muito caro Você não vai comprar esses feitiços Então eu já mostrei Onde você compra as magias de fé Certo Porque eu sou esse cara legal Esse cara maneiro mesmo Agora a gente vai vir pra cá Pra esse Lago Aguil Se você não tiver liberado ele Você pode vir aqui pra frente do portão Mas como eu já liberei Vocês viram como eu liberei o Lago Aguil Vamos vir pra cá A gente vai dropar neste lugar Daqui a pouquinho ele spawna Beleza A gente vai sentar aqui E vamos já fazer outra parte do processo Que é Dos frascos A gente vai adicionar carga ao frasco Então usamos a nossa outra semente dourada Que a gente pegou no caminho E aumentar a quantidade reabastecida por frascos Ou seja Potencializar com aquele outro item Que a gente acabou de pegar Você pode distribuir a carga Eu vou deixar 4, 2 mesmo E be... Ah, dica Não faça isso de noite, tá? Tem um bicho ali no caminho Então você vai passar o tempo Até de manhã A noite vai se atrapalhar Vai ter um cavaleiro no caminho Ele vai ser um saco pra você Ok Beleza Viemos pra cá Olha pra aquele canto Chama o corcel Vai embora pela estradinha de pedra, tá? Isso aqui agora vai ser Meio que a etapa final Ahm Desse nosso avanço importante Desse início rápido E facilitador pra você Mano Vai treinar com esses bichos aqui Vai matar eles Mata esses Mata esses cavaleiros Eles são fraquinhos Mas eles são chatos Eles machucam bem Então mata esses bichos Isso aqui são maneiras de treinar Tá? Mas eu vou te dar uma cal Muito boa, tá? Uma cal Essa cal muito boa aqui Essa cal é muito boa, mano Nossa, essa cal é muito embaçada Vem pelo cantinho Esse cara aqui dá o que mesmo? Não sei nem Pra esse maluco dar Aí a pedra de forja sombrinha Importante Tá lá, ó Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um farm de XP Muito fácil, tá? Tu vai descer Tu vai mirar nesses bichos aqui E tu vai arregaçar eles na magia Só arregaça Cada um deles aqui te dá mil XP E às vezes alguns deles dão bônus Não, me pergunte por quê Eu não sei por que eles dão um bônus de XP Às vezes Na segunda vez que você mata Eles dão tipo cinco mil de XP É uma loucura Então isso aqui é um farm de XP Muito rápido Pra você facilitar E já acumular umas runas, né? Você vai usar Acho que dois frascos De lágrimas cerulhas Pra finalizar ele Faltar um Beleza E já posso Nossa, acho que o joelhinho dele Machuca mais A impressão minha Cuidado só com esses caras ali de trás Tá vendo aquele cavaleiro? Ele é o mais chatinho deles Que vai te pentelhar um pouquinho mais Mas assim Rapidaço Você vai matar esses dois bichos aqui O joelhinho dá mais dano Beleza Mais milzinho de XP Se reabast... Putz, então Agora ia ser uma boa Eu estar mais reabastecido Mas tudo bem Tá me faltando lágrimas cerulhas Mas vambora Vou tentar fazer assim mesmo Na verdade Na primeira vez que você vier aqui Acho que talvez seja uma boa Você evitar o conflito Com esses bichos, tá? Por quê? Porque tem algo mais importante Pra gente fazer agora Que é Vai passar reto Você vai ver Cadê as ruínas? Vou ver se eu acho as ruínas Porque já era pra eu ter achado Era bem coladinho ali Eu acho que eu errei, hein, guys Eu acho que eu errei É, eu errei, perdão É do ladinho da caravana ali mesmo Acho que é atrás daquela Daquele bagulho caído ali, ó Deixa eu confirmar Isso é importante, mas É por aqui mesmo Peraí Ali Aquela ruína ali, ó Então é por trás desse Desse pedregulhão caído Tem uns lobinhos aqui Nã-nã-nã Acho que a gente quer Aquela ruína ali de trás Dá pra ignorar esses bichos Por enquanto Aqui vai ter um mini-boss planta Você vai ignorar esse mini-boss, tá? Ó, é do lado da caravana mesmo, ó Você vai chegar aqui, tá? Aquele boss ali, ó Aquela batalha ali É muito fácil Você vai vencer ela muito fácil Mas a princípio A gente vai ignorar E vai descer a... Você já vai passar desse portão E já vai soltar O seu summon Tá? O seu bicho já vai machucar bastante Deixa eu ver se com um frasco Eu vou conseguir Talvez seja pouco Mas eu vou tentar mesmo assim Sempre que ele vier pra cima de você Você só se movimenta Deixa o... Deixa a água viva alurar ele Pode chamar os lobos também Os lobos também funcionam Mas ele tem uns ataques em 30 e 60 Se ele der uma sequência muito boa Ele vai matar seu bicho Eu acho que eu vou ter que dar Umas espadadas nele, hein Mas vambora Talvez não Vamos ver Beleza, deu certinho Na risca Ele vai morrer Muito fácil, né? Muito fácil, eu sei Jogar de mago também Sou os mano, de novo É o easy way mesmo, né? Boa Chegou aqui Mas nada contra, viu Inclusive, tá certo Vou jogar o jogo do jeito que você quiser Eu acho uma água muito legal de jogar Vou descansar Pra recuperar meus frascos A minha paz do interior E a minha calma E Logo à frente A gente vai abrir essa porta Lembra que eu mostrei O Mercador de Magias de Fé? Vambora Essa é a Selen Mano A Selen É embaçada Tá? Embaçada Estudar Estudar Feitiçaria E ela vai ter já Por 3 mil Estrelas Pedrilhantes Bem forte A que eu gosto Ela tem o Barragem de Cristal Bem forte Mas você precisa de Inteligência 23 E ela tem aqui Arma do Estudioso E Escudo Estudioso A arma é bem legal também Você bufa a sua espada Se você fizer do jeito que eu fiz Você já vai chegar aqui Com 3 mil De 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 runas carregadas Então você pode Simplesmente Comprar A magia que você quiser E ir testando E fazendo o grind Chate Em 27 minutos Eu consegui fazer Um belo rush Pra vocês Ah Patif Não Quero gastar minhas runas Upana Bom Agora é mais livre Pra vocês Se vocês quiserem mais um vídeo Acho que o próximo vídeo Vai ser um vídeo de dicas De como matar O Margit Tá? Porque é o primeiro boss Ou a gente pode fazer O... Não sei Ah mano Também tem um de upar arma rápido Enfim A gente conversa no próximo vídeo Tá bom? Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção E eu espero que tenha ajudado Se quiser mais alguma dica Alguma dúvida Ou como melhorar Esse meu rush aqui Meia horinha A gente tá nesse grau Você pode mandar Aí nos comentários Fechou? Um beijo Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E tchau